Fala aí gurizada do canal, beleza? Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer um review dessa caixinha de giz de cera, tá? É uma caixinha de giz escolar, é um material que eu não estou acostumado a usar, mas a gente vai fazer um teste. E é um giz que é uma fábrica de Porto Alegre, tá? Grande do Sul, então, aqui pertinho. E o interessante é o seguinte, né, aqui tem o selo Uniaf, a marca é Pint Cor, e esse giz aqui, gente, ele tem tudo a ver com a semana que a gente está agora, que é a semana da consciência negra. E ele mostra diversos tons de pele negra, tons de pele, a gente tem alguns tons mais claros e vai ficando tons mais escuros, tá? Essas caixinhas aqui, inclusive essa aqui eu recebi na escola onde eu trabalho, tá? Eu não sei se o município recebeu esse material, eu como professor de arte, então eu recebi para usar com os alunos e testar esse material. E esse ano a minha irmã trouxe para mim, para o Rio de Janeiro, essa caixa aqui de 24 cores, então tem bem mais tons, né? A gente pode ver aqui que tem um tom alaranjado, então são vários tons de pele, né? Muito bacana, giz de ser artístico, tons de pele. A cor da minha pele, que é escrito aqui. Então esse material aqui, a gente tem diversas tonalidades e a gente vai fazer um teste agora. Eu vou pintar uma folha de papel pardo, tá? Segue o vídeo. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve agora e dá like no vídeo aí. O canal tá crescendo, vários inscritos essa semana, te inscreve aí agora, tá? Segue o vídeo então. Fala, galera. Então assim, ó, esse review, na verdade não é um review sobre a qualidade do material. Quanto a isso, eu só tenho elogios pela belíssima iniciativa da Pintcore em lançar esse kit com tons de pele. Essa semana até eu fiz um trabalho com os meus alunos, no ensino fundamental, pra desmistificar essa questão do cor de pele, né? Acontece muito no ensino fundamental, depois no médio também, porque acaba sendo cultural isso. Quando tu precisa de um lápis de cor, tu pede pro colega me dar o cor de pele, se referindo ao rosa. Tá? Então eles quebram com essa ideia, mostrando todos esses tons de pele. Então assim, eu não posso fazer um review dizendo, falando sobre a qualidade, se é bom ou ruim, porque eu não costumo trabalhar. Eu não domino essa técnica do giz de cera, né? Até na caixinha diz que ele é profissional. Mas pra mim o giz de cera vai ser sempre escolar. E cada vez que eu faço um trabalho, só não é a primeira vez que eu trabalho com giz de cera. Às vezes na escola mesmo a gente faz. Inclusive na semana afro eu já fiz alguns outros trabalhos em papel ou paraná. Trabalhos gigantes, assim, com... Criando rostos com giz de cera, né? Mas falando agora então sobre um gosto pessoal, eu não consigo trabalhar com giz de cera por vários motivos, né? O primeiro deles é a cera que vai saindo e vai ficando resíduos em cima do trabalho. O bom é que ela não mancha esses resíduos, esses pedacinhos. Eles não vão manchando conforme tu vai passando a mão. O que acontece com usar lápis de couro ou giz seco, pastel seco, pastel oleoso, né? Então ele não mancha só. Só que ele é ruim de ficar tirando. O bom seria uma escovinha pra ir limpando enquanto a gente trabalha. E assim, né? É a mesma coisa que tu usar um lápis de couro com a ponta super gasta e arredondada e querer fazer detalhes mínimos. É isso que acontece. Então, claro, tem apontadores pra isso. Então, por exemplo, quando a gente quer precisão pros giz de cera, mas eu não tinha, então eu fiz um trabalho bem rústico. Conforme vocês estão vendo aqui, né? Tô fazendo... Eu não sei o nome do cara aqui, do ator, mas é o nosso Richard Weber, do Gurus Anatomy. Pra quem assiste gosta, ele é um personagem que todo mundo gosta. E uma dificuldade muito grande, né? Em fazer degradeço, por exemplo. Eu não curti trabalhar, fiz até pra gente testar um material diferente, né? Ah, outra coisa. A minha mesa, ela tem textura, né? Eu pretendo colocar um vidro nela pra gente não ter esse problema. Mas com o giz de cera, até como fundamental no sexto ano, quando a gente faz a frotagem, é o giz de cera o melhor material pra gente conseguir essas texturas da superfície. E aqui, como a minha mesa tem, acabou ficando. Mas eu não me importei muito com isso, né? De perto a gente consegue ver direitinho, de longe até não dá pra ver tanto. E ficou bacana até essa questão de luz e sombra, mas... Ah, assim, ó. Cada vez, repito, cada vez que eu pego um giz de cera na mão pra fazer um desenho, mais eu tenho certeza de que eu não indico pros meus alunos. Dificilmente eu vou usar giz de cera só nessas texturas da frotagem. E dificilmente vocês vão ver, usar e solicitar. Os alunos têm, porque eles, na maioria das vezes, têm preguiça de pintar o lápis de cor fundo e querem usar o giz de cera pela rapidez, mas eu não indico. E aqui, só reiterando, eu usei o pastel olhoso nessa parte azul e no fundo aqui, que eu tô aplicando agora, porque eu não tinha azul, né? Nesse kit é só tons de pele e eu não tenho outros giz de cera. Nem a Rafa tem, eu acho, porque eu não compro pra ela. Eu tento incentivar ela a usar lápis de cor e canetinhas. E aqui eu tô só dando uma reforçada nos olhos, ali nas linhas com uma caneta posca. O preto e o branco. Na boca ali também dei um pouquinho de um rosa, assim, pra dar uma diferenciada no lábio dele pra ficar mais legal. Certo, gente? Então, lembrando, não é um review pra falar sobre a qualidade desse material. Eu elogio a qualidade e a ideia da Pintcore pra fazer esse kit, né? Só elogios, mas na questão de eu utilizar giz de cera. Mas é aquela coisa, eu não domino técnicas de giz de cera. Se alguém domina, por favor, me mande links seus ou outros vídeos com pessoas trabalhando com... Deve ter, né? Sempre tem um ninja que faz um negócio absurdo, ultra realista com giz de cera. Com qualquer material. E com giz de cera também não deve ser diferente. Certo, gente? Espero que tenham gostado do vídeo, uma conversinha rápida. E ficou bacana até o resultado. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Tchau, tchau.